Música A Secretaria de Estado da Cultura realiza no próximo final de semana o Festival Por do Sol Cultural para animar as famílias nas tardes de verão em Maceió. Durante o sábado, dia 16 e o domingo, dia 17, serão realizadas várias apresentações artísticas e culturais para a comunidade ao lado da Associação Comercial de Maceió em Jaraguá. No sábado, a partir das 6 horas da tarde, apresentam-se o Coco de Roda Evolução e o Grupo Tembá. No domingo, às 4 da tarde, é a vez da Mutum Orquestra Coco Alagoano, o Coco de Roda Paixão Nordestina e a Banda Artefato. A entrada é gratuita. Música Música